Coração É comum pronunciar a luz Mas tem sempre o som e o tom Daquilo do que falamos Só um ganho do Porto 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 Coração Televisão Assim nós pronunciamos Mas tem sempre o som e o tom Daquilo do que falamos Só um ganho do Porto 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL